...querem dinheiro do bolso. Pra isso, foi que aconteceu uma ação. Lá em Mangabeira, um grupo foi preso, suspeito de assaltar um posto de combustíveis lá no bairro. Olha o detalhe, o posto foi inaugurado há poucos meses. João Tiago, ao vivo, foi lá. Aliás, ele foi lá... Olha, Jaceline, a ação toda aconteceu por volta das 4 horas da manhã. Quando um posto de gasolina ali no bairro de Mangabeira estava abrindo as portas. Um carro teria se aproximado, simulado uma pane mecânica e arranjado uma desculpa pra chamar um reboque. Chamou o reboque e quando o reboque chegou, eles renderam o motorista do reboque dizendo... Olha só, não é o carro que você vai levar não, você vai pegar, é o cofre do posto de gasolina. E então eles anunciaram o assalto, renderam o dono do reboque, renderam os frentistas e um deles está aqui, inclusive, pra contar a história pra gente como é que foi. Me conta como é que foi a chegada desses bandidos lá no posto de gasolina. Rapaz, na hora a gente não viu, né? Quando o reboque chegou, quando o rapaz do reboque chegou, foi que eles começaram a ir logo pro rapaz do reboque, né? Dizendo que ia fazer um assalto e era no posto que ele queria. Aí renderam o rapaz do reboque e nesse eles efetuaram, né? O que eles queriam, né? Arranjaram correntes, arranjaram um jeito de tirar o cofre, como é que foi? Eles pegaram o caminhão e com o reboque mesmo eles destruíram, né? O cofre, né? Aí pronto, depois que eles destruíram, foi a gente colocar o cofre, né? Num carro e pronto. Esse ferimento que você tá na mão foi dessa ação toda? Foi dessa ação deles. Como é que foi? Não, aqui foi na hora de colocar o cofre, que ele pediu pra gente tudo e um que tava todo mundo que tava lá pra ajudar a botar o cofre no carro. Eles foram violentos com vocês? Não, no começo ele foi meio, ele não foi violento assim, não foi agressivo não. Ele foi só, tava só nervoso. Ele estava meio agitado, tudo e dizendo que a gente ficasse quieto, que não ia fazer nada com a gente, que a gente ficasse calmo, né? Que o negócio dele não era isso não, era só o cofre. E aí logo depois que eles saíram, a polícia chegou? Foi, a polícia chegou. E aí a polícia chegou no local, e quando chegou no local, muito obrigado pelas informações, boa sorte pra você. Quando a polícia chegou no local, eles foram informados de quais eram os carros que tinham que procurar. Eram um Gol e um Siena. E então a perseguição começou. O Siena estava ali na Josefa Taveira, e a polícia logo localizou o Siena. Dentro do veículo encontraram armas, encontraram ferramentas que seriam usadas para abrir o cofre, mas ainda não tinham encontrado o carro com o cofre. E então eles seguiram na perseguição. Na Hilton Souto Maior, o Gol estava lá. A polícia então deu ordem de parada, mas o Gol não parou. E então disparou contra o carro, atingindo aí a parte de trás e atingindo também o cofre. E logo depois o carro parou. Dentro desse carro foi encontrado, como vocês estão vendo aqui, o cofre que foi roubado do posto de gasolina. De acordo com informações da polícia, o cofre não foi violado. Então o que estava aqui dentro, continua aqui dentro. O dinheiro não foi retirado aqui do equipamento. Vai ser devolvido para os proprietários e aí a investigação continua. Quatro suspeitos foram presos, três estavam no Siena e um estava dirigindo o Gol. E a gente vê aqui sinais da violência que acabou acarretando por causa do roubo desse cofre. Jaceline, os quatro suspeitos estão aqui na central de polícia. O pessoal do posto está aliviado e a polícia fez um bom trabalho ao conseguir recuperar tudo isso. É com você. Obrigada, João. Um abraço para você. Outras coisas foram recuperadas, né? O GAT, inclusive, está lá na delegacia, não decidiu, decidiu não falar para que não atrapalhasse as investigações. Por quê? Porque geralmente numa ocorrência como essa, olha aí, ó, parte do que foi recuperado. Geralmente numa ocorrência como essa, vez por outra há uma diligência, não é? Diligência é quando um policial ou alguém sai de um lugar para outro à procura de mais coisas. E geralmente é isso que acontece numa ocorrência como essa. E a gente espera, não é? Que não fique só nisso. Porque se esse bando atacou dessa forma, possivelmente, possivelmente deve pertencer à mesma ramificação daquela quadrilha que tem arrombado postos com carro de lixo. Quem não se lembra, pega o carro de lixo, sequestra o motorista e derruba o posto com as grátis. Como a polícia já está de olho, não é? Nessa questão de sequestrar o pessoal do carro do lixo, aí eles decidiram pegar um reboco. Mas foi frustrada, graças a Deus, a polícia agiu rápido e conseguiu prender aí esses quatro vagabundos. Olha, funcionários, funcionários, desculpe, do Banco do Brasil estão realizando hoje...